Oi, amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcial Mediacentista e lembre-se também que, como vocês sabem, eu sou embaixadora da Centauro e vocês podem usar o meu cupom INPSCENTISTA nas compras vendidas e entregues pelo Centauro no site da Centauro. O cupom é INPSCENTISTA, tá aqui na descrição também, se vocês tiverem alguma dúvida. Cara, eu não sei o que dizer assim, eu acho que é um jogo muito ruim, hoje vai ser difícil aqui fazer aqueles meus vídeos de 15, 16 minutos, porque tem pouquíssima coisa pra falar dessa partida, pouquíssima coisa boa e pouquíssima coisa ruim, porque, assim, no caso não tem muito o que comentar, é uma partida muito ruim, é uma partida muito inexpressiva, foi inexpressiva do Açaí, foi inexpressiva do Havaí, foi inexpressiva do Santos também, mas a gente não tá aqui pra falar do Havaí, a gente tá aqui pra falar de um Santos que dá muito medo pro torcedor. É um Santos que hoje você vê que de fato não era um time que tava fazendo corpo mole pra jogar, não era um time que não tava respeitando o trabalho do Bustos, é um time com limitações. Eu acho que eu demorei muito aqui pra falar isso no canal, porque você sabe o quanto eu acabo super passando pano pro jogador e falando que o time não é tão ruim assim, só que tem muitos pontos negativos nesse time, muitos pontos de melhoria e o Santos não vai ser capaz de melhorar todos esses pontos se a gente não olhar pra essa tabela de transferência e fazer algo muito interessante. Além do interessante, o Santos precisa fazer milagre nessa tabela de transferência, nessa janela de transferência, desculpa, pra que a gente consiga melhorar esse elenco. Hoje o elenco é extremamente limitado. E por mais que a gente fique feliz às vezes com negociações de julho, maranhão, Kaique, eu sei que ninguém ficou feliz, né, alguém se pode aceitar ou não aceitar, mas feliz ninguém ficou. É um Santos que vai se limitando dentro até das perdas desses jogadores, né. Perder o Kaique poderia parecer positivo pras muitas pessoas, puta, quase 40 milhões, que beleza, é um zagueiro que tá indo embora, mas é um Santos que vai sentir muita falta do Kaique. É um Santos que não tem zagueiro pra recolocar se não olhar nessa janela de transferência. Agora, o que faz sentido pra você ficar com o Kaique, ter a manutenção desse jogador ou gastar dinheiro com outro zagueiro porque você tá simplesmente absurdamente necessitado de trazer alguém que não faz sentido, trazer alguém que você vai gastar dinheiro com isso, às vezes não vai conseguir revender, aí são planejamento do Santos, tá. Porque eu vejo muito complicado você vende o jogador e aí na janela de transferência você gasta 5 milhões um zagueiro, que pode não dar certo no Santos e ficar aí com o jogador por muito tempo, pagando por muito tempo, às vezes com altíssimo salário. Mas acho que dentro de tudo que a gente tá vendo no Santos, alguns pontos de planejamento administrativo fazem sentido, então pelo menos a gente vai acreditar. Como eu já falei aqui, não fiquei feliz com a ida do Kaique, eu acho que é um zagueiro que vai fazer falta sim. É um Santos que hoje, jogando sem o Maicon, fez muita falta. Por mais que na nossa dupla de zaga a gente não tenha visto... Hoje até o... Dizem que até o Luiz Felipe foi melhor que o Bowerman, né? Vi muitas críticas em cima do Bowerman. Não achei também o Bowerman tão ruim assim, mas dá pra ver que não é o mesmo Bowerman que a gente tava elogiando nas últimas partidas. E o Luiz Felipe nunca vai ser o Maicon, né? Nem o Bowerman vai ser o Maicon. O Bowerman tem outro perfil. O Bowerman e Maicon são uma belíssima dupla de zaga. Separados já muda muito. Muda muito o perfil dessa dupla. Muda muito a sinergia, a sintonia dessa dupla. E é óbvio que você não vai ter com o Luiz Felipe a mesma coisa, essa garra, essa vontade, essa coisa que o Maicon faz, que propõe o jogo. O que eu vi hoje, que eu venho falando pra vocês, puta, mas é um Santos que corre, é um Santos que vai, é um Santos que tem garra, é um Santos que quer a vitória. Eu não vi isso hoje. Hoje eu vi um time extremamente desorganizado, um time meio que um em cima do outro, um time, sabe assim, um time sem tanta vontade. Eu acho que esse é o primeiro jogo, é muito triste falar isso, mas eu não vi vontade nesse time do Santos hoje. Por mais que a gente teve as alterações, eu acho que o Barbosa pode ainda dar muito pro Santos, eu acho que o Ângelo precisa fazer com mais calma. Gosto bastante do futebol do Barbosa. Acho que o Bruno também é um jogador que possa vir e ser interessante. Mas, cara, quando você olha pra esse Santos, a gente vai fazer a nossa análise de trás pra frente, mas foi um Santos que não criou, cara, um dos piores times do campeonato. Sua primeira bola, sua primeira chance no segundo tempo, isso é inadmissível. É inadmissível que o Santos passe um tempo inteiro sem chutar a gol. É inadmissível que o Santos faça um novo pênalti, exatamente o que aconteceu de novo com o Zanocelo. Cara, o Zanocelo está faltoso. Por que está acontecendo essa tão má fase do Zanocelo, desse jogador que às vezes perde a cabeça em lances simples? Não acho longe de ser um jogador ruim, mas a gente não pode mais ter esses erros crassos individuais. Não vi um Santos também que, de fato, começa um pouco melhor a partida, até o gol ali, até, sei lá, os sete minutos, quando foi o gol, os seis minutos foi o gol. Era um Santos que tentou um pouco mais. Não é um Santos extremo, não é um time ruim, mas é um time com muitas limitações. É um time que a gente viu novamente o ponta precisando ser lateral, é um time que a gente viu novamente um Sanches no meio de campo, com a idade que ele tem, sendo um dos melhores do meio de campo, um dos melhores dentro da faixa baixa que a gente viu no jogo de hoje. Então, é um Santos que você viu o técnico mudando quase no meio do segundo tempo, que era um questionamento que a gente tinha com o Bustos, que continua novamente com o Marcelo. O Santos precisa urgente de um técnico, mas além de um técnico, o Santos precisa dessa janela de transferência. E não dá para você enrolar para trazer alguém, para que depois a pessoa venha, e aí você já começa as discussões, já começa a fazer contratos da janela de transferência, depois esse cara vai falar que não sabia desse jogador, que não acertou esse jogador, que não sabia que ele vinha, que não aceitou, que não quer colocar. Não tem como. Eu acho que hoje dá para a gente ver claramente que o erro vai além de Julio, ele vai além de Angulo, ele vai muito além de William Maranhão. É um time que precisa ser reformulado. E eu sei que vocês ficaram felizes com a notícia do William Maranhão, mas é um jogador, sim, que eu acho que foi extremamente sobrevalorizado no Santos. Não estou falando que ele é muito melhor do que o que ele se mostrou, mas eu estou falando que ele teve poucas chances. Angulo teve muito mais, Julio teve muito mais. Qualquer outro jogador, Thaylson, qualquer outro jogador teve muito mais. Eu acho que é um jogador que poderia ter sido, pelo menos, se mostrado um pouco mais para a gente conseguir avaliar. Mas, beleza, foi embora. Aí o Kaique foi embora. Aí o Julio pode ir embora. O Goulart foi embora. O Goulart até sinto, de fato, que ele não conseguiu entregar mais do que ele já fez até agora. Acho que ele tentou e não conseguiu. Mas é o Santos que vai se limitando cada vez mais em um elenco que não tem por onde crescer. Hoje, ok, você pode falar que você estava sem o Rodrigo Fernandes, você pode falar que você estava sem o Michael, sem o Sandri, mas o próprio Sandri não vinha fazendo boas partidas. O Rodrigo Fernandes vem oscilando também, vem oscilando, se tornando aquele jogador um pouco mais agressivo, perde a cabeça mais fácil, sem paciência. E o próprio Michael, aí sim. Eu acho que o jogador que é o jogador que hoje não estava presente, que é o que o Santista sente mais falta. O Goul, novamente, obviamente, a gente sabe que é um João Paulo que não é o cara que é um catador de pênalti. A gente sabe desse perfil do João Paulo, ele é muito melhor embaixo da trave, no fato de durante o jogo. Mas é uma dupla de zaga que também, por mais que tenha sido um jogo ruim de ser assistido, não foi o grande brilho no olho do Santos, a dupla de zaga também, não foi a melhor partida do Bowerman. Acho que o Luiz Felipe fez uma partida até que irregular, mas está longe de ser o Michael, está longe de ser o zagueiro que a gente precisa. Sabe, o Luiz Felipe já está há muito tempo no Santos, é extremamente... Cara, eu não vejo o processo de evolução em vários jogadores do Santos hoje. Eu não vejo como a gente está... Nossa, mas nos últimos jogos, você viu que ele está passando melhor, ele está correndo mais. Eu não vejo. E isso que incomoda o torcedor. É você não conseguir olhar para nenhuma área desses Santos e falar Putz, esse cara está melhorando. As laterais ainda estão longe de ser o que a gente precisa. O Mattson erra muito, o Felipe Jonathan também... Achei o Felipe Jonathan bem lento hoje. E, cara, a gente precisa olhar para esses laterais. O Lucas Pires está lesionado, mas mesmo assim, ele é um cara que chegou super jovem e a gente vai poder contar com o Lucas Pires, vai querer contar com o Felipe Jonathan para o ano que vem, você não precisa olhar urgentemente para as laterais. E aí você tem o Mattson, você traz o Auro, você não quer usar o Auro, aí você improvisa o Lucas Braga novamente. Como eu falei, o Lucas Braga, para mim, é um dos jogadores que vem mais ou menos se esforçando. Dentro de todas as limitações que acontecem dentro de campo, você vê um esforço do Lucas Braga. Você vê um esforço do Lucas Braga, você vê um esforço do Sanches e você vê um Marcos Zonado isolado lá longe. A bola nem chega nele. Um Batistão também viveu em uma má fase. O Zanocelo viveu em uma má fase. O Camacho jogando simples, porque o Camacho joga assim, não dá... Cara, eu acho que assim, não dá para você... Não tem culpado hoje, entendeu? Não tem mais técnico. Não tem mais jogador tão que você fala, Nossa, esse jogador está sentado. E ele é o desfalque. Nossa, o jogador está no DM. O Lucas Pires está no DM. Não, cara. O Lucas Pires também não estava jogando bem. Isso também não estava jogando bem. Entende? Eu acho que a gente está num momento de... Não existem culpados. É um time limitado. E a gente precisa, de alguma forma, mudar essa situação. Se continuar dessa forma, a gente vai viver o mesmo cenário dos últimos dois paulistas e o mesmo cenário do último brasileiro. Mas, como bem falou, o Jufrida, eu lembro, num podcast há muito tempo atrás, a gente estava falando sobre Libertadores, falou como que o Corinthians ganha Libertadores. Porque todo ano ficava indo para Libertadores, quase brigando, quase brigando. Como que o Santos pode, de fato, cair um dia? Se todo ano o Santos fica quase caindo, quase caindo, quase caindo, uma hora ele vai cair. Então, vejo como a situação do Santos hoje é muito delicada. É uma janela de transferência. Talvez nos últimos anos, é a janela de transferência mais importante que o Santos já viveu. porque se não se mexer e se não fizer algo à altura do que o Santos precisa, esse time vai brigar para não cair. Porque o que demonstrou hoje foi muito constrangedor. Foi um pouquíssimo futebol, foi uma qualidade, foi o pior jogo do Santos no Campeonato Brasileiro. Não consigo falar se é o pior jogo do ano, porque eu teria que pensar nos jogos do Paulista também. Mas foi o pior jogo do Santos no Campeonato Brasileiro. E se continuar assim, tem grande chance de brigar para não cair de novo. Porque por mais que pareça que está em cima da tabela, é um campeonato muito embolado. E um pontinho para lá, um pontinho para cá, o Santos pode estar beirando a zona de rebaixamento depois. É bem preocupante sim. O que eu vi hoje, eu acho que eu não desejo para ninguém passar seu sábado assistindo o que a gente viu hoje. E é isso. Ai, ai. Beijo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.